O nosso amor O tom da sua voz O escuro do teu olhar Percebi você não quis O fim da história Pra que se magoar Se enganar Se o meu coração vive a chamar O nosso amor O nosso amor Será que vale a pena Esquecer tudo Que a gente já passou Quando eu te encontrar Não vai lembrar Das nossas noites de amor É difícil crer Que não me ama Como um dia me amou Teus olhos não me enganam Vejo a chama Vê se volta por favor Será que vale a pena Esquecer tudo Que a gente já passou Quando eu te encontrar Não vai lembrar Das nossas noites de amor É difícil crer que não me ama Como um dia me amou Teus olhos não me enganam Vejo a chama Vê se volta por favor Sofro tanto que dói Em meu peito Em meu peito essa solidão Aguanta a paixão desperdiçada Você me refletiu E decidiu Dizer adeus Sem toferir O nosso amor O nosso amor Será que vale a pena Esquecer tudo Tudo que a gente já passou E quando eu te encontrar Não vai lembrar Das nossas noites de amor É difícil crer Que não me ama Como um dia me amou Seus olhos não me enganam Vejo a chama Vê se volta por favor Será que vale a pena Esquecer tudo Tudo que a gente já passou E quando eu te encontrar Não vai lembrar Não vai lembrar Das nossas noites de amor É difícil crer Não me ama Como um dia me amou Seus olhos não me enganam Vejo a chama Vê se volta por favor Sofro tanto que dói Em meu peito essa solidão Vê se volta Councillor Vão me enganam Vê se volta por favor Eu fico que não me enganam